Caco, é, olha, sobre o PL 8949, é o isento aposentado por invalidez BPC das perícias médicas e estão apensados alguns PLs. Esse projeto, como falamos, já encontra-se na CCJC. A presidente da CCJC é a deputada Bia Kicis, ela, se não me engano, é do PSL. É o mesmo partido que o presidente da república foi eleito. Ela faz parte da base do governo, base de, do governo federal. Ela é a presidente da CCJC, depende dela a designação do relator. Então, a gente precisa, desculpem, entrar em contato com a deputada Bia Kicis, claro, como já falamos com respeito, com educação, veja que a gente falou sobre tudo isso, mas de maneira alguma faltamos com respeito a nenhuma autoridade. A nossa carta magna nos dá o direito de dizer o que está acontecendo agora com respeito, com, com, até com empatia. Agora, é preciso que entremos em contato com a deputada Bia Kicis e que peçamos a ela a designação do relator o mais rapidamente possível, porque dependendo dessa relatoria, a gente já pode sair aprovado da CCJC e seguir para o Senado Federal. É o projeto de lei oito nove quatro nove, esse daí, de dois mil e dezessete, do ex-deputado Rony Nemer. Vejam que o projeto já está tramitando há quatro anos. A CCJC é a última comissão da Câmara dos Deputados. Sendo aprovado nesta comissão, a gente vai com tudo para o Senado Federal. Graças a Deus, Capo, esse projeto tramitou e tramitou muito bem em dois mil e vinte e um. E a nossa esperança é que consigamos aprová-lo até o final deste ano. Se sair da CCJ está aprovado, a gente vai chegar com tudo no Senado Federal e vamos pedir aos senadores. O Senado é mais conservador do que a Câmara dos Deputados. A nossa chance de aprovação deste projeto é muito grande. Aí vamos pedir, Capo, apoio de todos os aposentados e pensionistas, de todos familiares, que nos ajudem a aprovar. Porque de uma vez por toda, Capo, de todas, a gente acaba isenta aposentados por invalidez, BPC Barra Loas, das perícias médicas. Aí não precisa mais se preocupar com pete fino, tudo isso será resolvido com a aprovação deste projeto de lei. Nós estamos, Capo, muito contentes. Graças a Deus, tramitou e tramitou bem. Então, vamos entrar em contato com a deputada Bia Kicis, pedir com educação, pessoal, com respeito. Deputada, nos ajude, veja o projeto, designe um relator e quando tivermos o nome deste relator, aí a nossa vez. Todo o Brasil, Capo, trinta milhões de aposentados, vamos ligar para esse pessoal, para o relator, pedir. Por favor, aprova esse projeto, faça um relatório bom, um relatório favorável e vamos entrar nessa comissão na CCJC com fé em Deus, que tudo isso vai se resolver. Capo, seria uma grande felicidade a gente aprovar o oito nove quatro nove ainda em dois mil e vinte e um. E eu estou, quando eu digo que eu estou esperançoso, é porque o projeto tramitou e tramitou bem, vocês estão vendo aí. Poucos dias, eles saem de uma comissão para outra e foi sendo aprovado, foi sendo aprovado, nós pegamos o embalo, estamos entrando, pessoal, em contato com os parlamentares, não pensem que nós não mandamos e-mails. Meus amigos, tem dias da gente mandar, tem dias da gente mandar quatrocentos e-mail para a Câmara dos Deputados, pedindo, solicitando. Então, nos ajudem a aprovar o oito nove quatro nove. A nossa chance é essa. Capo, se nós perdemos essa chance de dois mil e vinte e um, talvez não tenhamos uma nova chance nem tão cedo. Então, vamos continuar, pessoal. A bola da vez agora, com educação, com respeito, é a deputada Bia Kicis. Pedir para ela, no Twitter, Instagram, redes sociais, e-mail, telefone, deputada, por favor, designe um relator e que ele seja favorável. Beleza? Mas eu acho que passa sim, professor. Obrigado, professor.